Este é o Magazine Informativo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Em ano de pandemia, 2020, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens tiveram mais 816 processos por violência doméstica do que no ano anterior. Os dados constam do relatório anual de avaliação da atividade das CPCJ. Não há mais pessoas a maltratar, não há mais violência doméstica, não há mais violência de género. Existe que um sistema está mais bem preparado para identificar estas situações. E além de mais, a ciência tem que ter um papel fundamental na definição de conceitos. Nós sabemos que uma criança que é vítima ou assiste a violência de género dentro do agregado é considerada vítima. André Tavares Rodrigues é psicólogo, foi há 20 anos o primeiro diretor não padre de uma casa do gaiato. Em 2019, correu o país para realizar o primeiro estudo nacional de avaliação de burnout e estresse laboral dos técnicos que trabalham nas CPCJ. Foi provavelmente a experiência mais gratificante da minha vida, no sentido que conheci muita gente. E muita gente boa, e muita gente válida, acima de tudo. Muita gente que quer e precisa de ser a vida. Eu acho que aí é que nós psicólogos e a ciência psicológica tem um papel muito importante e fundamental nesta capacidade que nós temos de ter de escutar. Não é de ouvir, de escutar efetivamente quem está no terreno. E escutou pessoas com dificuldades, sobretudo de relacionamento interpessoal, mas com uma grande vontade de melhorar. Para ajudar esses e os que esses ajudam, os psicólogos têm um papel importante nestas comissões. Porque têm um conhecimento aprofundado sobre, no fundo, aquilo que é o desenvolvimento humano, não é? E sobre as questões do desenvolvimento das crianças e dos jovens e também da intervenção com famílias. E, portanto, estão especialmente habilitados para detetar situações de perigo e para perceber em que medida é que essas situações de perigo, que tipicamente são geradas por contextos familiares adversos, têm impacto no seu bom desenvolvimento. De acordo com os relatórios das CPCJ dos 4.910 membros destas comissões, 533 têm formação em psicologia. A direcção da Ordem dos Psicólogos visitou, no dia 28 de junho, o Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos. As consultas de psicologia são asseguradas por duas psicólogas. Daniela Simões e Raquel Rio Novo partilharam o trabalho que ali desenvolvem, num hospital onde a psicologia funciona de forma autónoma. A nossa unidade sempre foi uma unidade autónoma. Não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista funcional, como do ponto de vista científico também. É uma unidade que exerce a sua atividade clínica em articulação com todos os serviços assistenciais desta instituição. Além do trabalho multidisciplinar, há quatro tipos de consultas de psicologia, clínica, diabetologia, paliativa e cessação tabágica. Esta última a cargo de Raquel Rio Novo faz parte, com um médico pneumologista e uma enfermeira, da equipa de cessação tabágica do hospital. Para além do trabalho interno que fazemos, em que a psicóloga está sempre presente em todas as consultas desta equipa, e existe, para além disso, consultas de psicologia de cessação tabágica, quando os utentes que recorrem àquela consulta rebelam ter alguma comorbilidade psicopatológica que necessite uma avaliação e uma intervenção mais profunda. Também no Hospital de Braga, os serviços de psicologia são autónomos. O presidente da Delegação Regional do Norte, Eduardo Carqueja, visitou este hospital. É o arranque de uma série de visitas da Ordem dos Psicólogos a centros de saúde ou hospitais, onde a psicologia funciona com autonomia. A Ordem dos Psicólogos e o Instituto da Segurança Social vão passar a colaborar em várias questões, desde a definição do papel do psicólogo na segurança social à produção de perfis técnicos e linhas orientadoras para a prática profissional, em áreas como o acolhimento familiar, a adoção, a assessoria técnica a tribunais ou o acolhimento residencial. Irão ainda disponibilizar instrumentos e capacitar os técnicos do Instituto da Segurança Social para a avaliação dos riscos psicossociais dos seus funcionários. São algumas das colaborações definidas no protocolo assinado entre as duas instituições no passado dia 30 de junho. Uma primeira iniciativa conjunta já está marcada para 8 de setembro, um webinar sobre direitos de cidadania em tempos de Covid e as respostas residenciais para pessoas adultas. Olá, o meu nome é Carla Correia e a edição da OPP que eu sugiro é o livro Prática Profissional da Psicoterapia. De facto, é inegável a importância que a psicoterapia tem ao nível da nossa saúde mental e na promoção do nosso bem-estar. Este livro, que conta com a participação de cerca de 40 autores dentro da área da psicoterapia, permitiu englobar uma perspectiva de diferentes sociedades e filiações teóricas e elaborar uma série de conteúdos. É essencialmente um livro escrito por profissionais, para outros profissionais ou futuros profissionais nesta área de especialização. Sendo assim, este é um livro que tem diferentes modelos e abordagens teóricas acerca da psicoterapia, que não pretende de todo salientar as diferenças entre elas, mas antes promover uma reflexão conjunta e um entendimento mais profundo daquilo que é o funcionamento e a mudança humana. Legenda Adriana Zanotto